Para ensinar, precisa ter conhecimento, didática e ter paixão pelo que faz. Eu amo ensinar. Ver nos olhos das pessoas e nas suas atitudes e palavras que elas sentiram algo especial, que elas aprenderam algo novo, diferente, que vai mudar a vida delas, só um pouquinho que seja. É maravilhoso. Vamos ver o que uma aluna contou. Meu nome é Eliane Delgado, eu sou de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Eu trabalho com figurinos de balé há 22 anos. E tem alguns anos eu conheci o Ponizo e a equipe dele num evento no Sesc da minha cidade. Eles passaram dois dias aqui e era gratuito para as pessoas. Então, assim, claro que formou muita fila. Eu e os meus filhos passamos dois dias, os apaixonamos. E essa paixão veio do Ponizo. Ele é um tricampeão com medalhas, mas ele é um campeão, mega campeão no quesito paixão. E ele transmite essa paixão para a gente. E nós nos apaixonamos. Nós fomos na granja Viana para poder passar uma manhã com ele e foi maravilhoso. Fomos eu, meu marido, meus dois filhos e nós fomos apaixonados pelo tiro com arco. E o tiro com arco, ele, com o Ponizo, ele não trouxe só a paixão em acertar o alvo, em pegar um arco. Todo aquele ritual que você tem de postura, de centralização. Então, a gente se torna mais consciente das nossas ações, das nossas posturas, das nossas palavras. Os objetivos são alcançáveis na vida se você aplicar os conceitos do tiro com arco que o Ponizo passa. Então, além da paixão do tiro com arco, veio a consciência de que ter objetivos, disciplina, técnica, a gente consegue atingir os objetivos. Então, eu só posso agradecer, Ponizo, você acrescentou muito na nossa vida. Muito obrigada. Confesso que é um relato que sempre me emociona quando eu escuto. Mas alimenta, que me dá mais força para continuar ensinando a todos vocês. Vem? Vem aprender mais. Me siga e você vai ter conhecimento, aulas gratuitas sobre arco e flecha, muitas curiosidades que rondam esse mundo maravilhoso e trabalhar a sua mente.